Música Pessoal, aqui a gente vai trabalhar nessa garrafa hoje A gente vai fazer uma textura nela Usando essa pasta Que aqui no canal tem a receita dessa pasta que eu fiz, tá? Essa pasta é muito boa, maravilhosa essa pasta, tá? Então, eu prefiro usar a colher por causa desse relevo que tem aqui na garrafa E aqui também, tá? Então, a colher me dá mais segurança no trabalho Olha, veja, né? A espátula, ela já não me dá essa certeza, né? Essa segurança aqui Então, aqui vocês vão passar uma camada não muito grossa E nem muito fina, tá? Porque a gente vai trabalhar em cima dessa massa E a gente vai fazer isso na garrafa toda Olha Não muito grossa e nem muito fina, tá? Olha Olha Ela tem que ficar nessa espessura Tá? Então, aqui A gente vai passando Ó No fundo dela não é necessário, tá gente? Não tem necessidade de passar no fundo, não Porque ela vai ficar em alto relevo, né? E a garrafa pode querer não ficar em pé, né? Então, aqui é isso aqui, ó Essa garrafa, ela tem um alto relevo, né? Aqui embaixo E em cima também Por isso que eu dei preferência Pra passar com a colher Olha A espátula já não, né? Já não me dá essa possibilidade Vou passar na garrafa toda E já tô voltando com o próximo passo Tá? Pra gente dar continuidade Nessa linda peça Que a gente vai Executar aqui Aqui está, né? Já passei a massa na garrafa toda Agora A gente vai fazer Isso aqui A gente vai pegar um palito Tá? Um palito de churrasco E a gente vai fazer isso aqui, ó Pegar aqui E fazer uma folha Tá? Vamos fazer isso na garrafa toda Ó Vamos fazer isso na garrafa toda E a gente vai aguardar a secagem, tá? Pra gente voltar Pra dar a finalização na peça Ok? Ó A gente vai fazer isso aqui Na garrafa toda Aqui Aqui Ó E a gente já aguarda a secagem E já volta pro próximo passo Ok? Pessoal Aqui Está a garrafa Mostrar pra vocês aqui Eu alonguei Esse Essa parte Né? Do gargalo Coloquei Essas folhas Né? Aqui Embaixo Eu coloquei esses arabescos De biscuit Tá? Ó E aqui como a gente já fez no início Né? Que a gente riscou as folhas Já está tudo sequinho Pra gente dar continuidade Aqui Coloquei duas Duas Partes de papelão Né? Dois círculos de papelão Colei com cola branca Aqui embaixo Eu colei com a cola instantânea Então aqui a gente vai dar continuidade Vou mostrar pra vocês O que a gente vai fazer aqui agora Aqui eu peguei Esse verde oliva Tá? PVA Peguei esse restinho aqui De tinta De tecido Né? Esse verde aqui É o verde maçã E aqui eu fiz Uma agrinha Olha Fiz uma agrinha Bem... Olha Bem ralinha mesmo Porque a gente vai fazer Uma pintura aguada Na garrafa toda E aí Às vezes Eu pego um pouquinho Desse verde aqui Desse verde maçã Pra fazer um contraste De cor Tá? De verde Então aqui a gente vai pintar A garrafa toda Com esse verde Aqui dentro desse Desses veios Que a gente fez A gente pode escurecer Um pouquinho A tinta Porque os veios Tá aparecendo O fundo da garrafa Vocês viram Que a gente colocou O fundo da garrafa Sem... Sem passar o papel Né? Nem nada Apenas Então aqui a gente vai Molhando o pincel Vamos fazer uma pintura Aguada mesmo Bem aguada Bem de leve Porque essas folhas A gente vai pintar Com outro tom de verde Tá? Então aqui vocês vão Passar na garrafa toda Esse fundo Isso aqui vai ser Apenas o fundo Né? Que a gente tá dando Aqui ó E aí a gente vai Aguardar a secagem Por completo Tem que ficar bem sequinho Né? Pra gente dar continuidade Viu gente? A gente aguarda Essa parte secar E aí a gente vai Voltar Com outro Tom de verde Que será As folhas Na qual a gente Vai estar pintando As folhas Com outro Tom de verde Ó Será uma garrafa O tema dela Vai ser Exclusivamente Folhas Apenas folhas Então esse fundo Ele tem que ficar Bem clarinho Porque o próximo tom Do verde Será um verde Mais escuro Né? Será o verde Folha Vamos passar Também Aqui nessas folhagens Pra secar Tudo junto Lembrando Lembrando que aqui É tinta PVA Apenas esse outro Tom de verde Que eu estou usando É reaproveitando O restante De tinta De tecido Quando você mistura Ela PVA Ela se transforma Em uma tinta Mais forte Vou pegar Mais um pouquinho Dela Aqui Vou fazer Umas nuances Fora dos riscos Da nossa garrafa Tá? Da nossas folhas Vocês podem ver Que aqui está A folha Né? E eu estou fazendo Esse verde Mais claro Por fora Das folhas Em alguns pontos Não precisa ser Na garrafa toda Tá? No meio Da folha Porque a folha Vai ser outra cor Então Isso aqui é só Pra dar Uma luz Vocês olham Onde é que Está Né? Agora a gente Vai aguardar Essa secagem E já voltamos Com o próximo passo Ok? Vou mostrar Antes pra vocês Antes de sair Né? Olha Aqui Ó Né? Aqui É um Espaço vazio Aqui Onde está A folha Vai ser outra cor Tá? Por isso Que eu não passei Esse verde Aqui Esse verde Mais claro Dentro da folha Porque aqui A gente vai escurecer Apenas clareiei Com esse verde Fora Né? Da folha Olha E aqui A gente vai aguardar A secagem Já está voltando Pessoal Aqui A nossa garrafa Já está Seca Né? Então A gente vai Fazer Essa pintura Aqui Usando O verde Né? A gente vai usar Esse verde Folha E um pouquinho Do amarelo Ouro PVA Tá? Então Aqui A gente vai Inundar O pincel Vamos pegar Vamos pegar O verde Um verde Aguado Tá? Não precisa ser Um verde Muito Intenso Olha Aí você procura Colocar entre Esses veios Aqui Ó Tá? Que a gente Fez a folha Preencher Preencher bem Os veios Tá? Ó Então Aqui A gente Vai Passar O amarelo Agora Da metade Da folha Né? A metade Foi verde E essa outra Metade A gente Vamos colocar Amarelo Ó Coloca o amarelo E a gente Vai entrando Pra dentro Do verde Tá? Ó Vai esfumaçando O amarelo Pra dentro Do verde Pra poder Uma cor Entrar na outra Tá bom? Pra ficar Essas nuances Olha Pra parecer Que é uma Única pintura Né? Uma única Cor Então Aqui A gente Vai Aqui Eu já Passei Desse lado Aqui O verde E aqui A gente Vai Colocar O amarelo Entra com a cor Por dentro Do verde Aqui A mesma Coisa Pincel Sempre umedecido Na água Se você Você vê Que ficou Um pouco Amarelo Demais Entra com o verde Escurece um pouco Tá bom? Aqui em cima Eu já passei O verde Aqui Eu vou dar Só umas Clareadas Em algumas Folhinhas Né? Apenas Com o amarelo Olha Apenas em algumas folhas Porque Esse aqui Ainda vai vir Acabamento Tá gente? A gente vai Aguardar a secagem Olha Então aqui Eu quero mostrar Para vocês Agora Estas folhas Que eram azuis Que eu mostrei Para vocês Eu pintei Ela de um lado E do outro Tá? De verde E aqui A gente vai Estar colocando A cola Branca Tá? Colocar a cola Branca Nela toda E aqui A gente vai Estar colando Ela aqui Tá? A gente Já vai Fazer Esse passo Para deixar Pronta Olha Colocar Mais uma Colinha Aqui Porque Ela já Está secando Essa Essa folha Bastante Bastante Cola Ó Coloca Essa Outra Eu fiz Eu fiz Apenas Três Folhas Que eu Achei Que foi O suficiente Tá? Nesse Nesse Pé Está mais Umedecido Aqui A nossa Massinha Já está Secando Ó Ó Então Aqui A gente Já colou E volta Vamos Vamos Aguardar Essa secagem Aqui Por completo Tá? Porque aqui A gente Vai dar Uma lixada A gente Vai lixar A peça Por igual Agora Tá? Vamos Aguardar Depois Dessa pintura Aqui Vocês Pode aguardar Mais ou menos 20 De 20 A 30 Minutinhos Tá? Para poder Finalizar O trabalho A garrafa Já está Sequinha Né? Já está Tudo Sequinho O que A gente Vai fazer Agora? A gente Vai pegar Uma lixa Tá? Um pedaço De uma lixa Número 150 E a gente Vai desgastar Essa garrafa Toda Tá? E aqui Vocês Vão fazer Isso Olha A gente Vai desgastar Para isso Você tem Que esperar A garrafa Secar Todinha Toda Essa pintura Tem que Estar Bem Seca Para Poder Dar Esse Efeito Aqui Olha O efeito Que Você Precisa Esperar Secar Bem Para Dar Esse Efeito De Rústico Né? Olha Aí Fica A seu Critério Né? Você Desgasta O quanto Você Quer Aqui Eu não Vou Desgastar Muito E Aí A gente Faz Isso Na Garrafa Toda Toda A pintura Tá? Que A gente Fez Quanto Mais Seca A garrafa Melhor Fica Para Você Fazer Esse Efeito De Desgastado Olha Aí Você Vai Lixando E Vai Aparecendo A parte Branca De Baixo Tá? Essas Ranhuras Brancas Fica Perfeito Fica Muito Bonito Viu Gente Esse Efeito E Fica Barato Né? Trabalho Trabalho Barato Né? Vocês Não Precisam De Olha Feito Isso Aqui A gente Dá uma Pega um Paninho Úmido Né? Ó Tira Todo O pó Da lixa Tá? O pratinho Deu uma Voadeira Aqui Voou Ali No chão Mas É isso Aqui Gente Olha Tá? Agora A gente Vai Pro Próximo Paso Que É Tirar Todo Esse Pó Aqui Pra Não Interferir Na nossa Pintura Ó Aqui Vocês Vão Pegar Pra Ver A Branca Meu Pratinho Bolo E No chão Eu Vou Usar Esse Paninho Aqui Mesmo Vocês Vão Pegar Um Pincel Seco De Cernas Macias Tá? Vão Pegar O Pincel Colocar Um Pouquinho De Branco E Aqui A Gente Vai Tirar Todo O Excesso Tira Todo O Excesso Possível Tá? Eu Quero Só Uma Sujeirinha Mesmo No Pincel E Aqui A Gente Vai Fazer Isso Olha Deixa Eu Colocar Mais Um Pouquinho Pra Mostrar Pra Vocês Direito Aqui A gente Vai Fazer Uma Fumacinha Apenas De Branco Olha Com a Tinta Branca Tá? Se Você Quiser Colocar Metálico Pode Aqui Eu Dei Preferência A Branca Mesmo A Tinta PVA Branca Olha Olha Gente É Só Apenas Pra Dar Uma Clareada Né E Aparecer Mesmo As Folhas Tá? Olha Só Uma Escommaçadinha Pouca Já Tá Bom E Aqui Nessa Parte De Baixo Também Tá Aqui Ó Nessa Folha De Baixo Ó Só Algumas Pinceladinhas É O Suficiente Sempre Tirando O Excesso Tá Ó Tá Dando Pra Você Ver Aí A Gente Visualizar Direitinho Então Isso Aqui É Uma Garrafa É Uma Decoração Muito Bonita É Você Tinha Que Ver Isso Aqui Pessoalmente Tanto Que Tá Tá Muito Bonita Ó E A Gente Dá Uma Clareadinha Mesmo Aqui Embaixo E Aqui Gente Aqui Nesses Arabescos Aqui Ó Eu Vou Usar Essa Metal Colors É Cobre Tá Então Aqui Eu vou Passar Com o Dedo Mesmo Colocar Um Pouquinho Aqui Já Que Meu Pratinho Sumiu Da Mesa Então A gente Vai Usar O Dedo Mesmo Olha E A gente Vai Passar Nesse Cipó Nesses Arabesco Né Ó Apenas No Arabesco Tá Se Você Quiser Passar O Marrom Não Tiver A Metal Colors Pode Passar O Marrom Também Fica Bom Ó E a gente Vai Passar Em Volta Desses Arabescos Todos Olha A Diferença Que Já Tá Ficando Né Eu Passei Eu Fiz Poucos Arabescos Para Não Ficar Muito Carregado Né Nossa Garrafa Mas Se Você Quiser Colocar Mais Pode Também Viu Fica A gosto De Cada Um Parabéns Que Você Pode Pintar De Marrom Com Verde Mais Escuro Tá Contando Que Ele Tem Que Aparecer Aqui No Meio De Tanto Verde Gente Vocês Não Tem Entende Do Quanto Essa Garrafa Tá Bonita Tá Muito Bonita Muito Bonita Mesmo Olha Agora Eu Vou Bater O Verniz Tá Que É A Finalização Da Nossa Garrafa Limpar O Dedinho Aqui Colocar Aqui Nessa Em Alguns Pontinhos Aqui Vou Bater O Verniz E Já Tô Voltando Viu Gente Pra Mostrar Pra Vocês O Brilho Que Vai Ficar Isso Aqui Fica Linda Pessoal Aqui Já Está Garrafa Já Bati O Verniz Tá Eu Apenas Passei Uma Mão De Verniz Eu Não Quis Repetir Tá Bati Só Uma Mão Pra Apenas Pra Proteger A Peça Pra Que Ela Fique Fácil Né Pra A Gente Sair Limpando E É Isso Aí Gente Olha Só Que Beleza Que Ficou A Nossa Garrafa Tá Se Você Não É Inscrito Aqui No Meu Canal Chegando Agora Muito Obrigada Tá Se Inscreva Aí Deixa Aí No Comentário Tá Me Dizendo Que Você Achou Dessa Peça E Eu Estou Muito Feliz Gente De Estar Aqui Com Vocês Só Tenho A A Gratidão Mesmo Tá Meu Canal Tá Cada Vez Crescendo Mais Né E Isso Me Motiva A Voltar Né Aqui Pra Estar Ensinando O Que Eu Sei A Vocês Tá Quero Avisar Que Agora No Próximo Vídeo Eu Vou Vim Com Novas Técnicas Tá Novos Trabalhos Novas Técnicas Claro Que Eu Não Vou Deixar De Estar Decorando As Garrafas Preferidas De Entrar Agora Nessa Fase De Objeto Decorativo Porém Útil Tá E Vai Ser Um Prazer Muito Grande Estar Ensinando A Você Passando Pra Você Né O Pouco Que Eu Sei Então É Isso Aí Gente Só Tenho A A A A Grande Abraço A Todos Beijos Fiquem Todos Com Deus Até O Próximo Vídeo Tchau 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 Tchau